E essa é mais uma da Balada de Vaqueiro, muita gente vai se identificar, escuta o que eu tô falando. Balada de Vaqueiro Ô meu amigo, eu vi você olhando pra aquele rapaz Com sorriso de canto de boca, tinha alguma coisa diferente no seu olhar. Sei que é difícil essa situação, mostra para a família sua opção sexual, muitos falam mal. Mas chegou o momento amigo, pode dizer, que se dane o mundo, o importante é você ser feliz. Coragem para ser feliz. Sai, sai do armário, amigo eu entendo a sua situação. Existe o preconceito, mas não ligue não. Seja muito feliz na sua opção. Sai, sai do armário, esse sentimento não é proibido, você não precisa viver escondido. Sai do armário, amigo. Oh meu amigo, eu vi você olhando pra aquele rapaz Com sorriso de canto de boca, tinha alguma coisa diferente no seu olhar. Sei que é difícil essa situação, mostra para a família sua opção sexual. Muitos falam mal, muitos falam mal. Mas chegou o momento amigo, pode dizer, que se dane o mundo, o importante é você ser feliz. Coragem para ser feliz. Sai, sai do armário, amigo eu entendo a sua situação. Existe o preconceito, mas não ligue não. Seja muito feliz na sua opção. Sai, sai do armário, esse sentimento não é proibido. Você não precisa viver escondido Sai do armário, amigo Escute o meu conselho e viva feliz Sai do armário, amigo Sai do armário, amigo Olha, eu nasci no meio do gado No meio do gado me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu cantei No meio do gado sei que um dia No meio do gado eu morrerei Mas olha o gado, vaqueiro Vaqueiro, olha o gado e olha o gado Vaqueiro, olha o gado e olha o gado Vaqueiro, olha o gado e olha o gado Vaqueiro, olha o gado Mas eu nasci no meio do gado, no meio do gado me criei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu plantei No meio do gado sei que um dia no meio do gado eu morirei Mas olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o gado e olha o gado Alô meu Sergipe, Piauí, Tocantins, eu tô chegando, menino, isso é balada de vaqueiro Balada de Vaqueiro Mas eu nasci no meio do gado, no meio do gado me criei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu plantei No meio do gado sei que um dia no meio do gado eu morrerei Mas olha o gado, vaqueiro, vaqueiro, olha o gado e olha o gado Vaqueiro, vaqueiro, olha o gado e olha o gado Vaqueiro, vaqueiro, olha o gado e olha o gado Mas eu nasci no meio do gado, no meio do gado me criei No meio do gado eu cresci, no meio do gado eu plantei No meio do gado sei que um dia no meio do gado eu morrerei Mas olha o gado, o vaqueiro E olha o gado, o vaqueiro E segunda balada de vaqueiro menina Na representação das vaquejadas, vai descendo, vai trabalhando Alô, meu patrão, Cássio Samba Balada de Vaqueiro E olha eu aqui, pela décima vez, tô passando na frente Da casa amarela, se algum vizinho me denunciar A culpa é dela, e ex-namorado agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com o vigilante Pra me explicar, meu problema é amor, tô sofrendo Eu não tô querendo roubar, mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca Meu amor e o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca Meu amor, agora acabou Isso é banda, balada de vaqueiro Falando de amor E olha eu aqui, pela décima vez, tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela E ex-namorado agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo Eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca Meu amor, e o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca Meu amor, agora acabou Faz mais de um mês que esse carro preto busca Meu amor, agora acabou Cadê você, mulher amada? Mais uma da balada de vaqueiro Me agradecendo o vaqueiro Que subida contra a mão Abri a porta da casa Entrei, procurei, não achei Sentei, chorei, desesperei Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? É muita sofrência, vaqueiro É só enchido e derramando Balada de vaqueiro E essa é mais uma da balada de vaqueiro Lembro de nós dois na sala Deitados assistindo a novela Sua calcinha bege, blusa rasgada amarela Toca do cabelo tão linda Meu Deus, que eu não gosto dela Cadê você? 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 Cad Cadê você? 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 Cadê você Minha praia é vaquejada, minha lancha é o cavalo Meu diploma de doutor, truquei pela vida de gado O som rolando, a mulherada louca As looks e Mercedes pra nós é coisa pouca Meu quarto de milhão vale mais de um milhão Rolandido é que Dom Diego levo no meu caminhão E na baia da fazenda ficou o garanhão roxão Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Anca a tampa, manda porque o meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Bateu a senha, premiou É nóis, é nóis Vaqueiro playboy, anca a tampa, manda porque o meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Bateu a senha, premiou É nóis, é nóis Biri, 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 biri A vaqueira é uma picadora, vem do meu cavalo abrir Biri, 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 biri A macharoca tá na mão, olho pra trás Vejo o boi cair Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Anca a tampa, manda porque o meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Bateu a senha, premiou É nóis, é nóis Vaqueiro playboy, olha vaqueiro playboy Anca a tampa, manda porque o meu cavalo é veloz Vaqueiro playboy, vaqueiro playboy Bateu a senha, premiou É nóis, é nóis Chama na canhota, vaqueiro Esse é o forroso pegado Da balada de vaqueiro Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Quando te abstei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo teu olhar Seu olhar parceiro Seu olhar falheiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Que me faz viver Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Chama meu safone Foi você Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar Quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Que me faz viver Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vai descendo com a São Paulo Na representação da Fazenda e Costa Neu Chega no primeiro carro Põe no restriste Cai Vai ver Maroni Valeu boi E essa é mais uma Da balada de vaqueiro Vem descendo Maroni Brandão Puxa o copo e chama Na goela A minha vida é um livro aberto O povo quer meter O copo de nué chamado Pra me mandar um bebê Com moderação Quem achar esse sujeito Me apresente então Tô reclamando Que eu não vou embora São 24, 36, 48 horas Eu tô bebendo aqui com a galera Casa bacial Aí pro bebedor Nutella Levante a mão e diz Eu sou o bebedor raiz Não é porque eu bebi ontem Que tô bebo hoje Que eu não vou beber amanhã Não é porque eu bebi ontem Que tô bebo hoje Que eu não vou beber amanhã Não é porque eu bebi ontem Que tô bebo hoje Que eu não vou beber amanhã Não é porque eu bebi ontem Que tô bebo hoje Que eu não vou beber amanhã Isso é balada de vaqueiro, menino Só enxeram e derramam A minha vida é um litro aberto O povo quer meter o copo Que não é chamado Já me mandaram beber com moderação Quem achar esse sujeito Me apresente então Tô reclamando Que eu não vou embora Sou 24, 36, 48 horas Eu tô bebendo aqui com a galera Caso bacia lá e pro bebedor Nutella Levante a mão e diz Eu sou o bebedor raiz Não é porque eu bebi ontem Que tô bebo hoje Que eu não vou beber amanhã Não é porque eu bebi ontem Que tô bebo hoje Que eu não vou beber amanhã Não é porque eu bebi ontem Que tô bebo hoje Que eu não vou beber amanhã Não é porque eu bebi ontem Que tô bebo hoje Que eu não vou beber amanhã Eita, porra, os vamos pegar de ser balado de vaqueiro, macho velho Vai descendo, vai trabalhando, alô meu parceiro Igor Pinheiro, rei das vaquejadas Isso é balada de vaqueiro, menino Sou um vaqueiro afromado, puxador de boi valente Onde tem festa de gado, com certeza eu tô na frente O meu nome é respeitado, tem uma munheca potente Se tem mulher e forró, a festa fica melhor Traz cerveja e aguardente O boi tá na pista, meu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama Chegou no primeiro cal, chama na canhota, que é bom, menino Searaí, Piauí, Pernambuco e Maranhão Paraíbe e Alagoas, eu sempre fui campeão Tem Rio Grande do Norte, na Bahia é tradição Na vaquejada em Serrinha, conquistei uma baianinha Derrubando o bolo no chão O boi tá na pista, meu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama O boi tá na pista, meu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama Isso é banda bala de vaqueiro Representando as vaquejadas Vaquejada é um esporte, desse povo um brasileiro Tem forró, mulher e gado, cavalo, gado e vaqueiro Eu sempre fui o primeiro E não levo desaforo No lombo do meu cavalo Com minha cela de ouro Com que chugasse o inteiro O boi tá na pista, meu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama O boi tá na pista, meu nome tem fama Boi deita na faixa, mulher deita na cama Tem três coisas que eu gosto na vida É forró, mulher e gado, macho velho Balada de vaqueiro Quero ver o sol nascer de novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós neste lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembro daquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembro daquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Quero ver o sol nascer de novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós neste lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver em teus braços pra sempre Pra sempre Lembro daquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembro daquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Eu, você, o sol e o mar Em mais de mil paisagens pra testemunhar E eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza Sem você Qualquer declaração de amor Não sei porquê Hoje é por isso que agradeço Ao céu A felicidade Lembro daquele tempo, amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembro daquele tempo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Lembro daquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Lembro daquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Lembro daquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Uh, 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 uh E servou da balada de vaqueiro Falando de amor Falando de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh